José Figueiras está há 26 anos na SIC e garante que já viu muitos altos e baixos do canal, no que às audiências diz respeito. O apresentador está feliz por a SIC ter sido a preferida dos portugueses. No mês de Fevereiro, depois de 150 meses seguidos a perder para a TVI, mas é comedido nas comemorações. É com muito orgulho. Estou há 26 anos na televisão, o que sinto é que atravessámos muito bons momentos e outros menos bons. Se calhar este ano é um ciclo que se virou. O facto de a Cristina ter vindo para a SIC trouxe muito público e a SIC está a encontrar a identidade que foi a sua essência desde o início. Acho que estamos num bom caminho, afirma José Figueiras, durante o jantar de aniversário de Rui Carvalho. Ganhámos e comemorámos, mas estas coisas, vamos lá ver, temos de nos conteres. Motiva a equipa. Já apanhámos várias fases. Tivemos os gloriosos anos 90, veio 2000 e houve um novo ciclo e agora está a voltar uma nova época. Acho que não há necessidade de andar a pisar uns e outros. Cada um faz o seu trabalho, afirma. Na SIC quiseram mostrar uma elite José Figueiras, põe o dedo na ferida e afirma que o que fez com que a SIC se afastasse do público foi querer mostrar algo que não são. A Cristina é tão autêntica que isso passa cá para fora. E é isso que chega às pessoas. Não vale a pena por umas máscaras e mostrar aquilo que não somos. Interrompo. Para seguir acrescentar, ela é tão natural e genuína que acho que foi isso que trouxe gente para a antena. Foi disso que a SIC ao longo destes anos se distanciou um bocado e que a TVI conquistou. Na SIC quiseram ser uma coisa que não são ao longo destes anos? Mostrar uma elite. Mas somos todos iguais. Se calhar houve aqui um abanão que nos fez pensar que nós éramos assim. Porque nos tornámos diferentes e nos afastamos do público e do povo. José Figueiras garante que sempre foi autêntico. Eu sempre fui assim. Nem consigo ser diferente. Acho que era uma máscara tão grande. Opina. José Figueiras está a apresentar o Alô Portugal e assume que está muito satisfeito por o programa se manter na SIC Jornalista. Foi uma grande aposta do Daniel, Daniel Oliveira. O Alô esteve anos e anos no Internacional e a fazer um bom trabalho. Foi uma aposta do Daniel para de manhã e que acho que está a resultar. Termina. Ana Lúcia Sousa, Paulo Alveno e Redes Sociais, 0, 0. Tchau, tchau, tchau.